Computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ato anterior, da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Fica suspensa a reunião para que a gente tome as devidas posições. Vamos, então, reabrir os trabalhos da comissão. Ordem do dia. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 586, 2019. Requer que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, pedido de providência para que o órgão regularmente o parágrafo 2º do artigo 2º da resolução CONTRAN, 68-2004, passando assim a dispor sobre a abertura do processo de habilitação, em que o candidato submete a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica para requerer, simultaneamente, autorização para conduzir ciclomotor e habilitação na categoria B, ou habilitação nas categorias A e B. do deputado Creitinho Azevedo, os deputados que concordam, está aprovado o requerimento. Requerimento 595, requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao DENIT pela realização de leilões de material ferroviário da extinta rede ferroviária sob a guarda da autarquia, acervo que pode ser recuperado para reativação de linhas ferroviárias. Autor, comissão extraordinária, pró-ferrovias mineiras, em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Requerimento 596, requer que seja encaminhado a Secretaria do Patrimônio da União, pedido de informações consubstanciadas na relação de bens móveis e imóveis remanescentes da rede, no Estado, com a solicitação de que essa secretaria interrompa qualquer leilão desse patrimônio, até que a Casa receba tal relação, com vistas a garantir a proteção desse patrimônio histórico no termo da Lei nº 23.230, de 2019, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais. E da Lei Federal nº 11.483, de 2007, que dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera o dispositivo da Lei nº 10.233, de junho de 2001 e das outras providências. Autor, comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Deputados e deputadas, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado os três requerimentos que foram apreciados. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco do Avante. Serentíssimo, senhor presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Deputado, quem subscreve, requer a vossa excelência, no seno do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a urgente necessidade de manutenção, duplicação da BR-262, sob responsabilidade da concessionária Triunfos Concebra. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Não tem mais não? Acabou? Eu passo a presidência para o deputado Cé Lins, de Trocel, para que eu possa também apresentar um requerimento de minha autoria para ser apreciado por esta comissão. Deputado, quem subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater a construção da Escola Estadual Aberto Delpino, na região de Barreiro. Também do deputado, professor Irineu, subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Alberto Delpino, no município de Belo Horizonte, para analisarmos a reconstrução do prédio, sede da escola, localizada na rua Conde de Santana, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Obras que estão paradas desde 2013. Em votação, os requerimentos 1.307 e 1.308, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado, professor Irineu. Obrigado, deputado Celinho, pela aprovação dos meus requerimentos também. A presidência recebe os seguintes requerimentos para apreciação posterior. O deputado que subscreve, requer nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater a continuidade do programa Minas Comunica, que não vem atendendo a crescente demanda de instalação de telefones celulares nas comunidades rurais de Minas Gerais. Presidente. De autoria do deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência, se possível, que esse requerimento, ele está sendo recebido hoje, mas, se for possível, que só o colocasse em votação, porque nós estamos mobilizando algumas entidades, principalmente associações de municípios, que têm reclamado muito da paralisação desse programa. O programa Minas Comunica é um programa que foi concebido na época do então governador Aécio Neves, posteriormente professor Anastasia, e ele atendeu inicialmente os municípios pequenos que não tinham telefonia celular, as cidades que não tinham celular. Posteriormente passou para os distritos, e todos os distritos que já existiam à época foram atendidos com telefonia celular, centenas deles. Depois passou para as comunidades rurais maiores, que não eram distritos. E a terceira etapa, o Celinho lembra bem disso, eram as comunidades menores, e parece que até 400 habitantes. E houve uma paralisação do programa, um programa fantástico, um programa de um cunho social muito grande. trouxe a telefonia celular para quem mora na roça, que não tinha comunicação nenhuma. E foi um dos programas mais belos que eu já vi e que trouxe tanto benefício à nossa população. E o programa foi paralisado no governo passado. Aliás, esse governo do PT, governo passado, ele causou tanto prejuízo ao povo de Minas Gerais. E não foi só prejuízos nos grandes centros, nas grandes cidades, prejuízo na saúde pública, prejuízo na educação, na segurança. Ele atingiu também o pequeno, que já contava com esse telefone celular. Eu tenho recebido, não sei se acontece com os demais colegas, inúmeras solicitações dos vereadores, dos prefeitos, das lideranças políticas, das lideranças de pequenas localidades, que querem ter esse benefício de ter o telefone celular. E não há ninguém comentando sobre isso. Você não escuta o governo falar se vai dar continuidade, se não vai dar continuidade. E a gente, muitas vezes, apresenta um requerimento, pedindo informação, se a comunidade tal vai receber esse benefício. Sabe, Pacheco? E a gente não está escutando nada disso. Então, nós temos que provocar o governo Zema, infelizmente. O governo está muito satisfeito em mandar suspender o cafezinho que serve lá no Palácio, mandar interromper os elevadores privativos dos secretários. Está tomando essas decisões nos 100 primeiros dias do seu governo e esquece, está esquecendo efetivamente as questões de saúde, as questões de segurança, as questões que atingem o pequeno produtor rural. E isso a gente tem chamado a atenção, tem levantado esses problemas e ainda não há, não foi estabelecido esse canal de diálogo para que a gente possa ter acesso às informações. Então, presidente, eu gostaria que o senhor colocasse, que tivesse a deferência de colocar esse requerimento em votação hoje, não há nenhum prejuízo, para que a gente possa, logo depois da Semana Santa, vou conversar com o deputado Léo Portela, que é o presidente dessa comissão, para que a gente possa, então, trabalhar essa audiência pública, trazer aqui representantes das comunidades, trazer aqui informações, exemplos de comunidades que deram certo, para a gente voltar aí, o Minas Comunica, o nome que o governo quiser colocar, mas que a gente volte a ter os telefones de celular nas pequenas comunidades rurais. Muito obrigado. Deputado Carlos Pimenta.